Fiz um poema pra te dar Cheio de rimas que acabei de musicar Se por capricho não quiseres aceitar Tenho que jogar no lixo mais um samba popular Fiz um poema pra te dar Cheio de rimas que acabei de musicar Se por capricho não quiseres aceitar Tenho que jogar no lixo mais um samba popular Se acaso não gostares eu me mato de paixão Apesar de teus pesares meu samba merece aprovação Fiz um poema pra te dar Cheio de rimas que acabei de musicar Se por capricho não quiseres aceitar Tenho que jogar no lixo mais um samba popular Eu nem sei que tu condenas o estilo popular Tenho as notas 7 apenas mas eu não posso inventar Fiz um poema pra te dar Cheio de rimas que acabei de musicar Se por capricho não quiseres aceitar Tenho que jogar no lixo mais um samba popular Eu nem sei que tu condenas o estilo popular Tenho as notas 7 apenas mas eu não posso inventar Eu nem sei que tu condenas o estilo popular Eu nem sei que tu condenas o estilo popular Que joie de rimas que eu não posso inventar